O mundo pede equilíbrio. 15º encontro para Nova Consciência, de 24 a 28 de fevereiro, por uma cultura de paz e desenvolvimento sustentável. Realização ONG Nova Consciência e Prefeitura Cidade de Campina Grande. Orgulho da gente. Campina Grande é festa com corações a mil. No maior São João do mundo, arrasta o pé Brasil. Trinta dias de forró por toda a cidade. Eita que felicidade. É o maior São João do mundo, viu? Arrasta o pé Brasil. Bem-vindo a Campina Grande. Aqui em Campina Grande, acontece o maior São João do mundo. São trinta dias de festa com atrações nacionais e toda a estrutura que a população e o turista precisam para viver essa emoção na maior segurança. Quem vive de perto essa história, jamais esquece. Pelo Parque do Povo, passam mais de um milhão de pessoas que movimentam consideravelmente a economia da cidade. Só este ano, foram mais de 480 atrações distribuídas em cinco ilhas de forró e seis palcos gigantes. Destaques nacionais como Elba Ramalho, Wagner, Nando Cordel, Zé Ramalho e muitos outros fizeram a alegria do maior São João do mundo. Campina Grande é a minha casa há 20 e tantos anos. Esse São João que começou do nada hoje é o maior São João do mundo. E eu sempre que venho aqui tenho esse carinho, a emoção de estar aqui cantando e se renovando. Aqui é uma renovação. Me sinto muito honroso e muito à vontade pela energia que me proporciona esse trabalho. Estar aqui perto da minha gente, perto das pessoas que me viram crescer e que viram eu desenvolver o meu trabalho. Para mim é um prazer muito grande. Espero voltar muitas vezes ainda à Campina Grande. Bom, mais um ano em Campina. Eu saio daqui emocionada, feliz, porque tenho consciência de que realizei um grande show. Foi um grande encontro meu com o público daqui, amoroso, participante. E eu só tenho a agradecer à Campina Grande por esse espaço, por essa festa tão maravilhosa, tão bem estruturada, tão tradicionalmente mantida com elegância, que eu possa fazer parte dela sempre. Obrigada, Campina. Eu te amo. As quadrilhas juninas trazem o colorido e mantêm a tradição da típica festa do interior. A Fazenda Santa Rosa conta a história de Campina Grande. Aqui somos transportados para a época que viviam os primeiros habitantes da cidade. Comidas típicas, trem do forró, quadrilhas juninas e muita diversão fazem parte deste imenso arraial. No próximo São João, venha você também para o maior e melhor do mundo. Venha para Campina Grande. Campina Grande é festa com corações a mil. O maior São João do mundo, arrasta o pé, Brasil. Trinta dias de forró por toda a cidade, eita que felicidade. É o maior São João do mundo, viu? Arrasta o pé, Brasil. Venha viver as emoções do maior São João do mundo. Prefeitura Cidade de Campina Grande. Orgulho da gente. Arrasta o pé. Arrasta o pé. VAL. CAPÍTING. IM. MO geben. Associação. Os João do mundo. Acheava? Associação. Estamos jogando. Associação. Os Bomb. Associação. Obrigado.